Na casa da Vanessa, ninguém se preocupa com o ar-condicionado ligado quase direto. A Carolina usufrui bem do equipamento. Aí vem chuveiro, micro-ondas. Não me preocupo. Há quase três anos, a família instalou um sistema para produção de energia solar. A conta que vinha de R$ 350,00 hoje é de R$ 56,00, referente ao mínimo mais a taxa de iluminação pública. A gente às vezes esquece muita coisa ligada, a gente fica com muita coisa ligada, principalmente agora nessa pandemia. Então usou-se muito. E uma coisa também que foi vantagem é que a gente pôde ter mais ar-condicionado, porque aqui é uma cidade quente. E então isso não sobrecarrega o custo da energia. Uma outra vantagem da energia solar que pode ser observada aqui na casa da Vanessa é que a produção feita aqui no imóvel dela pode ser utilizada em dois lugares. Ou seja, a energia aqui desses equipamentos mantém a casa dela e também o pet shop do marido, que é inclusive em outro bairro. Isso é possível porque o que não é gasto pode ser usado para abatimento em outra conta. É como se fosse uma poupança de energia. Essa modalidade de autoconsumo remoto, ela exige que o consumidor tenha as duas unidades na mesma titularidade e faça parte da mesma concessionária de energia. Ele obedecendo essas duas regras, ele pode produzir em um único local energia para várias unidades consumidoras que ele faça parte. O uso de energia solar tem se intensificado no estado de acordo com esse engenheiro eletricista. Em dois anos saiu da décima para a sexta posição. Nós estamos vivendo uma época de aumento de tarifas, de escassez de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, que é a principal matriz energética do Brasil. E a energia solar vem como uma segunda alternativa muito forte, porque além de gerar economia, ela é uma energia limpa, que não gera resíduos, não gera poluentes. Então é bastante interessante. O tipo de instalação é definido de acordo com o consumo da energia convencional, depois de uma análise da conta de luz. O preço geralmente se inicia a partir dos 15 mil reais. Pode-se usar cartas de consórcio ou adquirir financiamentos voltados exclusivamente para isso. O custo se paga de 3 a 5 anos. Eu tenho uma vida útil de aproximadamente 25 anos, então te leva a ter no mínimo 20 anos de uso gratuito. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, entre 2012 e 2019, o setor gerou 130 mil novos postos de trabalho. Isso sem falar dos empregos que surgiram com a ampliação da produção no campo, com o uso de energia solar em pivôs e bombas de poços artesianos. Torna um diferencial competitivo com outras regiões do país que tem maior quantidade de chuva. Então o produtor daqui agora passou a ser competitivo também com outras regiões do país, trazendo um produto de melhor qualidade e com um produto com um preço agregado muito menor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho